Primeiro X1 do canal Xua, Guilherme Giovanoni. Você é o escolhido. Na verdade, eu sou sempre cobaia, né? Eu não sou escolhido, eu sou a cobaia sempre desse canal aqui, eu sei. 5 minutos nas regras do 3x3. Lá dentro vale 1, na linha de 3 vale 2. Fechado. Fechado? Fechado. E aqui você vai ver a real evolução do Bruno na missão. Nossa. Eu gosto do Guilherme porque ele acredita. Eu também acredito. E quem não sabe do que ele tá falando, volta lá um pouquinho, volta lá pra outubro, tá aqui, ó. Vá aqui, ó, que aqui tá a playlist do Bruno na missão. Você acompanha desde o primeiro até a conclusão e digo mais. Pode ser que roda a segunda temporada. Então fica de olho aqui, beleza? Já se inscreve pra você entender o que eu tô falando. Vambora? Bora. Boa sorte. Boa sorte. Vai precisar. Boa sorte. 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 Vamos, Bruno! Vamos! Deixa o saco, deixa o saco. Aê! Aê! A sínco, né? Tres! Ves e trech! Já tá? Tres, ves e trech! Tres, ves e trech! Tres, ves e trech! Tres, ves, ves... Ves e trech! Vamos! Certo! Sim, vamo! Vamos! Tres, vamo! Vamos! 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 Achei que ele ia vencer Essa é mais brilhada Essa é mais brilhada Essa é mais brilhada Puta merda Fastar o vento Achei que está no bloco Achei que está no bloco Achei que está no bloco Vamos para o rato Achei que está no bloco Um minuto e quarenta. Vai para o ano. Fale dez depois desse jogo. Dez suicídios. Um minuto e descipiem. Puta, Bruno! Uma, Bruno! 45 segundos, vamos! Para de fazer sexta, Felipe! Para de fazer sexta! 20 segundos! 5 segundos! 4, 3... Eu sou o Clutch! Para não falarem que eu não estou... Eu sou o Clutch! Eu só acerto bola no fim do jogo! Não adianta me colocar no início do jogo! Que merda! Não estava caindo nada! Eu errei até bandeira! Nossa, que vergonha! Se inscreve aí! Deixe seu like! Compartilha! Seleção Brasileira! Ele é ótimo! Que honra! É uma honra! Mas também eu tenho que jogar sério! Preciso ganhar isso! Isso não é assim! Preciso ganhar! Isso aí! Bruno, na missão! Segunda temporada! Treinar! Eu quero um negócio mais difícil! Nossa! Nem me fala! Valeu! E é o seguinte! Já esteve com o Jones! Já esteve com o Bruno! Quem será o próximo? Escreve aqui embaixo! Escreve aqui embaixo! Escreve!